A quarta curiosidade do vídeo é que essa atualização também foi a primeira a ser dividida em duas partes. Como vocês sabem, a primeira parte foi 1.17 e a segunda 1.18. Essa decisão saiu em abril de 2021 e ficou decidido que na primeira parte da update viriam os novos blocos, mobs e até alguns milhares mais novos, enquanto na segunda parte viria realmente a nova geração, tanto das montanhas quanto das cavernas. E de fato isso aconteceu. Na primeira parte tivemos uma grande quantidade de blocos chegando ao game, também tivemos a Cabro, o Axelot chegando, aquele bioma diametrista que fica no subterrâneo do jogo, enquanto na segunda parte tivemos aí a nova altura limite do jogo, tanto pra cima quanto pra baixo, sem contar a nova geração das cavernas e montanhas. E essa decisão, segundo a Lady Agnes, que creio eu seja a maior desenvolvedora do Minecraft atualmente, não foi fácil de tomar, mas foi preciso devido a tamanha complexidade da atualização. Galera, uma coisa é você trazer novos blocos, novos mobs ao game, uma coisa que não interfere tanto no mundo do jogo, mas quando você quer alterar geração, ou seja, aumentar a quantidade de blocos que vão ser gerados pra baixo ou pra cima, isso acaba sendo bem complexo, porque você tem que ver a questão da otimização, pra não travar muito nos computadores, como é que vai ficar a questão do carregamento. Então tudo isso deu bastante trabalho, por isso resolvendo fazer com que a primeira parte do update trouxessem apenas dos recursos mesmo, como os blocos, mobs e alguns biomas, alguns poucos, e na segunda parte ficou apenas para trazer a geração e a agricultura o melhor otimizado. E dessa forma eu acho que foi melhor pra gente, por mais que tenha havido essa frustração de não ter chegado de uma vez só, mas no final das contas foi bom, visando essa questão da otimização e também quase nenhum bug nessa update. Bugs sempre terão, especialmente o Minecraft, que é um game que tá sempre atualizando, mas se você comparar, quase não teve nenhum, e sempre temos correções desses bugs, então eu acho isso bem legal por parte da equipe do Minecraft.